Nossa, que lindo. Mostra os preços, nega. Tem valor? Olha esses, esses, é... Como chama isso daqui mesmo? Com boquinha? Não é, com boca que fala. Ô tá, legal o valor. R$ 21,90. Olha que maravilhoso. Olha os valores. Nossa. 15. Não tem a xícara verde assim. Ai, 100. Que lindo, nega. E essas coisinhas pequenininhas? Pra que que é, nega? Esse daqui é de pôr, é... Aquele molhinho, ketchup, mané, de fazer o... Mostra o valor, hein? Esse não tem. Esse que é sem valor? Esse é sem valor. Esse daqui são R$ 12,00, ó. Olha que lindo esse. R$ 12,00. Olha isso aqui. Nossa, cada pano é lindo. Que maravilha. Perfeito. Olha, olha esses aqui. Olha isso daqui. Segura a tampa aí. Tá sem preço também, mas os preços são muito baratinhos. Nossa, eu amei. Eu queria o verde. Tem várias cores, né? Você vê verde, tem o azul. Olha o azul, que lindo. Só que eu gosto do verde. Hã? Eu gosto do verde. Olha, esse daqui é R$ 20,00. Olha que lindo. E esse tem o branco. Tem a linha branca. Também temos a linha. A variedade é muito. É isso aí, galera. O branco. E aí